Mas se você fosse falar assim, eu acho que o jiu-jitsu é importante por causa disso, disso e disso, para as pessoas praticarem, para a gente pegar mais gente para o jiu-jitsu, o que você falaria? Eu acho que o jiu-jitsu é importante primeiro para a formação do caráter da pessoa. Eu acho que se você escolher, obviamente, uma boa escola de jiu-jitsu... Um bom professor. Um bom professor, você está dando um presentaço para o seu filho, para você mesmo, porque o jiu-jitsu é mais do que uma arte marcial. Ele traz uma... Primeiro que ele tem uma história muito interessante por trás e uma filosofia de vida que agrega em vários setores da vida da pessoa, tanto na sua relação humana, com família, com parente, profissional, na sua relação profissional, que você aprende a ter mais resiliência, mais paciência. Então, é mais do que você se tornar uma pessoa apta a se defender, porque geralmente as pessoas buscam a capacidade da autodefesa, que é importantíssima, principalmente para mulheres, que hoje a gente sabe, a gente vive num mundo onde, infelizmente, ainda tem muita covardia pela fragilidade feminina, que hoje já não é tão mais vista assim. Eu vi outro dia um vídeo da menina que pegou um ladrão na rua. Você viu isso? Segurou o cara aqui, meteu um triângulo, fulano, por favor, pega lá o negócio, faz uma água para mim, sem usar as mãos. Então, assim, além de toda essa autoconfiança por uma situação de risco em que você possa se defender, o jiu-jitsu, ele te ensina muito sobre resiliência, afinal de contas você está ali sendo amassado e às vezes o cara quer bater, e eu falo, não, cara, calma, você aguenta, aprende. Então, assim, e aí a evolução, né, que você não... Tem gente que se ilude, né, chegam uns caras lá que sabem brigar, ah, tá maluco, vem aqui, aí pega um moleque de 15 anos, passa o sufoco danado, e aí entende, fala, vendo, cara, não é sobre fazer a força, é sobre você usar o peso, sobre você usar o corpo do outro, o seu corpo. É uma lição de humildade o tempo inteiro, né? É uma lição de humildade, exatamente, de... Porque quando você ganha autoconfiança, aquela frase que estava lá embaixo, eu falei, sei lá, bacana, não vou lembrar a Y-litas, o que que é, mas quando você realmente está pronto para se defender, você não se torna agressivo. Primeiro que você tem medo de machucar o outro. Você está pronto para se defender, você explica para o outro. É o que eu falo para os meus filhos, se alguém vier para... Você mantém a distância. Você nunca fica muito perto, se o cara está muito nervoso. Você, cara, fala daí, não chega mais perto não, o que foi? Mas é sobre você entender que tudo tem a sua hora. Você chegou na academia hoje, não é porque você puxa ferro, já lutou, taekwondo, o que for, brigão, que você vai se dar bem no jiu-jitsu. Então é sobre você ordenar a técnica, você vai ter que ganhar, fazer a sua graduação passo a passo. A humildade, como você bem disse, é fundamental, porque geralmente os caras que têm essa postura um pouco mais arrogante são os primeiros das Ferraria, porque não para para ouvir, porque você tem que prestar atenção na aula, é técnica. Então se você ficar conversando ali, você está perdendo o seu tempo. Às vezes o cara está louco, o tempo rola, e não está prestando atenção naquele específico. Ah, isso eu já sei. E eu sou bachado preto e digo muita coisa eu não sei. Às vezes você está ali buscando aquela americana, você sabe o que tem que fazer. Mas cara, você botou o quadrinho no lugar certo, você botou o cotovelo para pressionar o cara, você usou a alavanca para fazer a força. Não, você fez porque você é forte. Então você só aprendeu que uma mão é aqui, outra aqui. Mas o que mais pode te ajudar? E aí você começa a entender que na vida é assim. Coisas que você já sabe fazer. Pô, se o jiu-jitsu me mostrou que aquela posição que eu já dominar, achei que dominava, ela é falha porque veio um cara e anulou a minha posição, se defendeu. Poxa, no meu trabalho também. Às vezes você está fazendo uma coisa que já está dando certo, mas o que pode melhorar? O que eu posso aprimorar? Então é muito também sobre aprimoramento. Por isso que muitos empresários hoje buscam o jiu-jitsu para isso. Exatamente. É o aprimoramento daquilo que você já sabe.